Boa tarde, ontem a caravana do Globo Esportes esteve aqui em Ribeirão Preto, a gente conversou com o Casagrande, ele disse que o Botafogo pode ser uma das surpresas do campeonato, disse até que pode brigar pelo título, isso é um incentivo extra para vocês ou não? Com certeza, vindo de um grande cara como ele, um comentarista, então acho que o time está bem coeso, está bem estruturado, acho que a gente tem grandes chances sim. Enfrentar o Palmeiras de cara, pode ser um ânimo a mais, de repente conseguir uma vitória também? Pode ser, a gente está preparado, vem treinando bastante nessas semanas que antecedem, a gente está bem preparado, bem tranquilo, bem focado para que a gente possa fazer uma ótima partida e claro que se sair com os três pontos, acho que iniciar com o pé direito aí em cima de um time grande seria excelente. Até onde pode chegar o Botafogo no Campeonato Paulista, na sua opinião? É claro que antes do início de um campeonato é sempre uma incógnita a campanha que o time vai fazer, mas na sua opinião, até onde você acha que pode chegar esse Botafogo? Não, acho que a gente tem que começar bem, começar bem, iniciar, fazendo cada jogo como se fosse uma final, enfrentando cada um com o máximo de força que a gente conseguir e somar pontos, somar pontos a cada jogo, a cada jogo é uma história. Acredito que o Botafogo tem um grande elenco, um grande time, uma excelente estrutura, eu acho que tem totais condições de fazer um excelente campeonato. Moradê, boa tarde, você disse que é sempre, acho que é legal começar já com o time grande para testar logo de cara o potencial desse time, apesar do pouco tempo de preparação que a gente sabe que tem, tanto o Botafogo, foram três jogos treinos e tudo mais. Vamos começar da parte boa, seu retrospecto contra o Palmeiras, como é que é? Você tem mais vitórias, você tem mais derrotas, já deve ter jogado bastante, inclusive clássicos quando você estava no Corinthians, né? Sim, acho que nem me lembro quantas foram as vitórias, as derrotas, mas acho que o que importa é que a gente faça um excelente jogo, a gente está sendo bem treinado pelo professor nessas semanas aí que está passando, então acho que essa semana é primordial para a gente estar bem treinado e bem focado, então acho que a gente tem grandes chances de fazer uma boa partida, como está saindo nos treinamentos, independente dos jogos treinos que a gente teve, mas a equipe está bem importada, então acho que tem tudo para a gente fazer um bom jogo e sair com os três pontos. Mesmo atuando em casa, tem que se respeitar aí o Palmeiras, acho que o Veiga, pelo que ele vem trabalhando com vocês essa semana, deve utilizar um sistema um pouco mais de contenção mesmo para segurar a pressão que o Palmeiras, porque é uma equipe grande, você já teve do outro lado, sabe como é que é, e o Botafogo acabar explorando esses espaços que a equipe do Palmeiras pode deixar. vocês que podem ser um dos segredos, um dos caminhos para o Botafogo que surpreendeu o Palmeiras? É, sim, a gente está bem postado, está bem treinado, como eu falei, mas jogando em casa a gente também tem que se impor, né, o time deles vem fora e tal, mas tem uma grande torcida também, isso até pode ser um incentivo para a gente, para poder deixar a torcida mais quieta e menos empolgada, quer dizer, mas como eu falei, é entrar focado e determinado para não dar o espaço, não dar brecha para eles aproveitarem. Ô Moradê, você já jogou, atuou, alguém que está lá no Palmeiras que você conhece, pode passar um pouco das características do Veiga, para o Veiga? Ah, acho que mudou pouca coisa lá, mas acho que cada jogo é uma história, então não tem como a gente falar que o lateral desce, aquele tem mais, aquele tem menos, e como eu falei, cada jogo é uma história, então, mas dependendo do que for a situação, que for perguntar, a gente conversa assim. E o Veiga já falou se o Moradê joga ou começa no banco? Não, tem uns treinamentos ainda, até sexta-feira aí para definir, acho que está indefinido, mas acho que ele tem o time na cabeça já, o importante é treinar e estar bem focado e bem concentrado. E aí E aí E aí E aí Tchau.